Se não tinha tudo para dar errado Quando lembro o que vivi no passado Nem era pra eu estar aqui São tantos defeitos e imperfeições Dentro do meu peito as indagações Quem era eu? Ele escolheu quem ninguém dava nada E nem mesmo eu em mim acreditava Deus vê aquilo que o homem não consegue ver Escolhe quem ninguém aqui quer escolher Pois o seu critério é a misericórdia Deus faz Que um fracassado forte vencedor Realiza sonhos de um sonhador Hoje essa história será transformada Vai ter honra na casa Sim, eu tinha tudo para dar errado Quando lembro o que vivi no passado Nem era pra eu estar aqui São tantos defeitos e imperfeições Dentro do meu peito as indagações Quem era eu? Ele escolheu quem ninguém dava nada E nem mesmo eu em mim acreditava Deus vê aquilo que o homem não consegue ver Escolhe quem ninguém quer escolher Escolhe quem ninguém aqui quer escolher Pois o seu critério é a misericórdia Misericórdia Deus faz Deus faz Que um fracassado forte vencedor Realiza sonhos de um sonhador De um sonhador De um sonhador Deus vê Aquilo que o homem não consegue ver Escolhe quem ninguém aqui quer escolher Pois o seu critério é a misericórdia Misericórdia Deus faz Que um fracassado forte vencedor Realiza o sonho de um sonhador Hoje essa história será transformada Vai ter honra na casa 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 Aquilo que o olho não viu E que jamais ouviu Ao coração do homem É o que dá-lhe preparado Para aqueles que Nele tem confiado Deus tem mesa no deserto Pra você Deus tem mesa no deserto Pra você Deus tem mesa no deserto Aquilo que o homem não consegue ver Escolhe quem ninguém aqui quer escolher Pois o seu critério é a misericórdia Deus faz Que um fracassado forte vencedor Realiza o sonho de um sonhador Hoje essa história será transformada Faz eu nascer Foi um fraco Amém. Amém.